Música Olá, bem-vindos ao Saber Intenso. Hoje vou fazer ameijos branca com molho de tomate. Para fazer esta receita vou usar os quentes ingredientes. 1 kg de ameijos brancas, demolhadas em água fria temperada com sal, durante 2 horas. 80 ml de azeite. 1 cebola pequena picada. 2 dentes de alho picados. 2 tomates maduros, sem pele, cortados em cubinhos. 3 malaguetas. 2 colheres de sopa de polpa de tomate. 125 ml de vinho branco. Salsa picada. Sal. Num tacho leve a lume o azeite. A cebola. Os alhos. E as malaguetas. Mexa e deixe refogar. Ao refogar, adicione o tomate. Mexa e deixe refogar mais um pouco. Quando o tomate estiver em papa, adicione a polpa de tomate e o vinho branco. Mexa e deixe refogar mais um pouco até que o álcool evapore e o molho fique apurado. Junte as ameijas, bem lavadas e escorridas. Tempere com umas pedrinhas de sal. E junte um pouco de salsa picada. Misture tudo muito bem. Tape e deixe cozinhar em lume forte até que as coxas abram. Mexa de vez em quando, para que o tempero fique bem espalhado. Quando as ameijas estiverem abertas, apague o lume e polvilhe com um pouco mais de salsa. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Ótimo! Transcrição e Legendas Pedro Negri